Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo Facebook www.facebook.com.br. Participe! No dia 7 de agosto, a Lei Maré da Penha completa 6 anos e a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da Justiça promovem o encontro nacional sobre o papel das delegacias no enfrentamento à violência contra as mulheres. A lei está na boca do povo e é considerada pela ONU uma das três melhores legislações do mundo nessa área, mas ainda são muitos os desafios para que funcione plenamente. Qual o balanço desses seis anos? Quais os principais empecilhos para a aplicação da lei? Como garantir sua plena implementação por parte do Executivo, Legislativo e Judiciário? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Aparecida Gonçalves, Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, e Leila Rebouças, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria a ser fêmea e coordenadora do Fórum de Mulheres do Distrito Federal e em torno. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir ao trailer do documentário Silêncio das Inocentes, realizado pela Voglia Produções Artísticas, com direção de Ike Gazola e roteiro de Rodrigo e Azevedo. Vamos ver. Eu estava dormindo e acordei com um tiro nas costas. Porque na hora que eu recebi o tiro, eu disse, o Marco me matou. Eu pensei, né? Eu tinha essa convicção de que tinha sido ele. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas três filhas. A odisseia vivida por nossa amiga constitui exemplo da amorosidade e dos meandros na justiça brasileira. Bem como do especial descaso em relação aos processos instaurados para julgar atos de violência contra a mulher. Eu grávida, entendeu? Aí ele me agredia porque era um adolescente, queria rua, o pai dele queria que ele tivesse a responsabilidade porque eu estava grávida. Álcool, droga, são altamente causadores dessa violência. Se encontra violência doméstica em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todas as culturas, em todos os países. Após quatro meses de hospitalização, ao longo dos quais se submeteu a uma série de cirurgias, nossa amiga retornou ao lar inválida. Seu Algoz, então, submeteu a um regime de isolamento completo. Meu pai faleceu. Eu não pude visitar meu pai. Eu não pude ver meu pai. Eu não pude ver meu pai. Eu não pude inteiro. Nunca participei de um dia das mães no colégio, de uma reunião. A mulher, por mais que ela esteja lutando por uma condição de igualdade, nós ainda não temos. Nós ainda temos uma sociedade patriarcal, conservadora. Certo dia, por fim, o marido, empurrando-a na cadeira de rodas, levou-a para baixo do chuveiro, ao alcance de um fio elétrico que produzia choque sob a água. Quando ele abriu o chuveiro que eu pus a mão para ver se a água estava morna, eu senti uma corrente passar. Então eu me segurei na parede do boxe e me impulsionei para trás e disse, a água está dando choque. Crime, ele vai não crescendo, ele tem uma evolução. Eu me lembro da primeira agressão que ele me fez, dentro de casa, ele me deixou várias marcas pelo pescoço. Aí sim, aí ele partiu para cima de mim, em cima desse sofá, me jogou, pegou aqui no meu pescoço. Você hoje leva um pescoço, amanhã um tapa no braço, depois uma porrada na cara. E o cara está vendo que está mole para ele, que nada lhe acontece, até que chega o dia que ele mata você. Quando ele jogou, explodiu o vicarão da gasolina, fez uma bola de fogo, faleceu que entrou dentro de mim aquilo. Quando eu falei assim, não, eu tenho que me apagar, eu tenho que me apagar. Aí correndo para a rua, me enrolei no chão, porque eu falei assim, não, eu tenho que me apagar, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Pertinho da sua casa deve ter uma mulher sendo assassinada nesse momento, e você nem vai saber. Ela tentava fazer de tudo para que ele mudasse, que ele fosse uma boa pessoa. Ela ainda acreditava nele, ainda acreditava no relacionamento. Acreditava, voltava, durava uma semana, duas, apanhava de novo. E assim foi várias vezes. Você faz o que com essa história? Vou condenar essa mulher porque está amando o cara? Não é isso que eu tenho que fazer. Amor a gente não condena. Esse caso específico, ele foi uma coisa que aconteceu e todo mundo viu ali. Todo mundo foi sentindo aquilo também. Arma sem porte é crime na fiançada. Eu vou na tua casa, na casa de qualquer pessoa, tomo a arma, trago cabra e ele vai ficar preso. É muito simples. Teriam evitado a morte daquela jovem? A violência contra a mulher estava no mesmo nível da batida de carro, da briga de vizinho, de um furto, de uma fruta no terreno do vizinho. Ou seja, os chamados crimes de menor potencial ofensivo. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas são consideradas um grupo vulnerável. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso estudos internacionalmente, várias convenções da ONU. A mulher que sofre violência doméstica precisa de uma ação afirmativa. Por quê? Porque homens e mulheres ainda não são iguais. A gente começou a sensibilizar o juiz para esse olhar para a vítima, para essa necessidade da vítima, para a necessidade de você... A mulher apanha, 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 está toda quebrada, o cara vai lá, paga uma cesta básica, ainda tira do próprio alimento da casa, dos filhos, entendeu? Uma coisa totalmente incongruente, né? Os juizados especiais foram uma imensa conquista, que resolveu, assim, enormemente uma série de problemas que o Brasil tinha em relação a demandas cotidianas da vida das pessoas. Mas, neste caso especificamente, não só não é adequada, como o nível de resposta também era muito pequeno. Com apoio de organizações não governamentais, como o Cladem e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Ela ainda teve forças para levar o marido a júri duas vezes e denunciou o Brasil perante a OEA. A nossa denúncia, né, foi... Resultou numa coisa muito positiva, que foi na condenação do Brasil pela OEA, né? Pela maneira com que as mulheres vítimas de violência doméstica eram tratadas pelo Estado, pelo país. E toda mulher deve fazer todo e qualquer esforço para não ser humilhada. Tem que botar a boca no trombone, tem que falar, tem que berrar. Não pode ter medo. Quando a gente fala, procure a Justiça, procure... Além dela estar se protegendo, também envia de consequência indireta, ela está ensinando aos filhos. Olha isso, não pode. A mulher que apanha de homem, que sofre com homem, passa por uma tortura, sim. Depois de nada menos que três adiamentos, o segundo júri aconteceu. E Viveiros, o ex-marido, foi condenado a pena menor de 10 anos e 6 meses de reclusão. Se eu estou num lugar fazendo uma palestra, se eu pergunto, quem conhece a Lei Maria da Penha, todo mundo levanta a mão. A lei prevê que essa mulher tenha todo o equipamento necessário para que ela não seja uma vítima de violência. Ou se for, que ela possa se socorrer de todos os mecanismos existentes no Estado, no município, na União, para lhe darem essa proteção. E a Lei Maria da Penha, ela consegue dar esse conceito abrangente. Existe a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência física. Quando você coloca um detetive para perseguir uma mulher, ou quando você tem uma arma guardada no armário, você olha para ela e olha para o armário. Essa é uma violência. Ele cuspiu na minha casa. Foi o pior de todas as humilhações que eu já passei. Quando eu vou em comunidades, às vezes mais carentes, eu tenho muito esse tipo de depoimento. Depois que o meu vizinho foi preso, nunca mais o meu marido bateu em mim. Porque ele viu, quer dizer, realmente que o Estado cumpriu o seu papel, prendeu aquele agressor e flagrante, e os outros ficam repensando as suas condutas. Então eu me sinto capaz de vencer, de ir em frente. Eu vejo uma estrada bem longa, sabe? Ao fim de toda tempestade vem a bonança, né? Ver um sol quente, ou ver um céu estrelado. Todas as mulheres que tiver passando pelo que eu passei, o pior, que percam medo, denunciam. Porque ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que está te machucando. Por que não sorrir? A vida é maravilhosa. Só depende de nós fazer a diferença. Diante das coisas que eu já passei, das coisas que eu já suportei, sabe? Eu vou vencer. Tenho certeza. É a única certeza que eu tenho na vida. Não sei como, não sei por onde começar. Mas que eu vou à luta, eu vou. A cada momento que eu queria desistir, eu pensava. Eu me policiava e me autodeterminava a não desistir. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos, apesar do apoio de uma instituição do peso da OEA. Ela ainda teve coragem, minha gente, de escrever o livro Sobrevivi, posso contar. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da mulher cidadã Berta Lutz e representar toda a nossa repulsa, a indignação pela violência contra a mulher. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. E o senhor, senador Flávio Armes, e a nossa primeira dama do Brasil, Marisa Letícia Lula da Silva, para entregar o diploma e a placa à Maria da Penha. A vontade de bater palma mesmo, né? Nós vimos aí trechos do documentário Silêncio das Inocentes e depoimentos emocionantes, essa homenagem bonita aí à Maria da Penha. Bom, todos conhecem a lei, mas nós vemos ainda várias mortes. Em alguns lugares, em alguns momentos, parece que a violência recrudece, a violência contra as mulheres. Qual o balanço, começando aqui com a secretária, qual o balanço desses seis anos da lei Maria da Penha? Não sei, eu acho que foram bons, né? Eu acho que não tem como a gente negar que a lei Maria da Penha, em primeiro lugar, empoderou as mulheres em situação de violência para poder fazer a denúncia. Então, nós vamos ter um aumento das denúncias em todos os órgãos públicos, né? Seja as delegacias, seja os centros de referência, defensoria, no 180, né? Na central de atendimento. Então, nós vamos ter efetivamente as mulheres se encorajando, fazendo a denúncia, fazendo a sua parte, na verdade. Então, eu acho que isso é a primeira grande conquista da lei. A segunda, na minha avaliação, é a criação de novos serviços como juizados especializados, né? Até a lei Maria da Penha, efetivamente, nós podemos ter tranquilidade de dizer que as mulheres não tinham acesso à justiça. É verdade que nós temos problemas, temos muita coisa a enfrentar ainda na implementação da lei Maria da Penha. Mas hoje nós temos juizados especializados de violência, hoje nós temos um judiciário que tem que discutir, que tem que ter recomendações, né? Então, nós temos uma perspectiva diferenciada do judiciário. Nós não temos um ministério público com promotores comprometidos, defensores públicos, que pensam e intervêm na questão da lei Maria da Penha, né? Acho que isso é fundamental que nós temos de conquista nesses seis anos que vem da lei Maria da Penha. É claro que ele não vem isolado só pelos seis anos. Ele vem de uma luta, de uma série de questões que foram colocadas pelo movimento de mulheres no seu processo histórico de luta, pelo enfrentamento à violência, que nós estamos ganhando algumas coisas agora, conquistando e garantindo. Leila, sua avaliação, o balanço dos seis anos? Então, é claro que isso é positivo, né? A lei Maria da Penha vem mesmo da luta do movimento de mulheres em mostrar e demonstrar que o machismo, ele existe, que ele é estruturante, que vem de uma cultura patriarcal e reconhecer isso, acho que é fundamental e continuar desconstruindo essa cultura, porque homens e mulheres não nascem machistas, né? Isso vai sendo construído nas relações sociais, no público, no privado e no público também, no ambiente público e privado. Então, assim, principalmente reconhecer isso e continuar demonstrando isso, que a gente não pode aceitar violência contra as mulheres, que a gente precisa avançar mesmo nas desigualdades de gênero, de raça, de classe, para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais igualitária. E, Aparecida, quais seriam os principais gargalos ainda, né? A gente sabe de todos esses avanços, a ida dos juizados, do judiciário mais comprometido, o Ministério Público, como você falou, mas quais são as dificuldades ainda hoje, por exemplo, essa cultura patriarcal, é o orçamento, quais são os gargalos para que funcione totalmente? Eu acho que o primeiro é a cultura, né? Eu acho que a cultura machista e patriarcal, ela é um grande empecilho na aplicação da Lei Maria da Penha. Porque isso vai, a mulher vai se deparar, ou o Estado brasileiro, na hora que ela chega no serviço, a forma com que ela é tratada, se vai ter o registro, se não vai ter, se vai ser o boletim de ocorrência, a forma do inquérito, né? Nós vamos ter se vai ter o encaminhamento ou não, nós vamos ter as várias definições, decisões definidas sobre uma série de elementos que vêm da cultura, e nós vamos ter um outro elemento que na nossa sociedade é muito forte, que ainda é a cultura de que a mulher é que tem que manter a família, né? Então, em nome da família, a mulher não pode fazer denúncia, a mulher tem que continuar sofrendo violência. Então, toda essa cultura, para mim, é hoje o principal gargalo de todo o processo. Na hora que nós mudarmos isso, possivelmente nós também estaremos mudando a mentalidade do Estado. Porque o Estado não é isolado daquilo que pensa a sociedade, homens e mulheres no Brasil. Então, acho que esse é o primeiro problema que nós temos. E acredito que o segundo advém desse, mas é que o Estado brasileiro, enquanto Estado, ele não está preparado, nunca se preparou efetivamente para ter políticas públicas para as mulheres. Então, ele não coloca as mulheres como uma ordem de prioridade, ele não determina o orçamento para a questão das mulheres, e ele efetivamente, ele não coloca isso como uma estratégia a ser definida, a ser implantada. Leila, também os desafios aí, as principais dificuldades. Então, eu concordo com a parecida, principalmente nessa questão do orçamento. A gente tem hoje realmente um orçamento maior, parecida, para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas isso também não garante que a execução seja também no mesmo patamar, também maior. Então, assim, pelo contrário, a gente tem inclusive redução de recursos, e assim, não há um compromisso também do Estado em garantir que esses recursos sejam executados, que toda a política seja implementada. Daí hoje a gente tem tantos problemas, assim, ainda na implementação da Lei Maria da Penha, em se garantir as redes, em se garantir serviços como mais deãs, núcleos de atendimento às mulheres, em se garantir... Casas de abrigo e... E mais juizados também. Juizados especiais também, né? E também a informação mesmo, ainda faltam muitas informações. Vamos assistir agora a uma reportagem de Carolina Monteiro, realizada aqui na NBR. Música Música Tudo era lindo no começo, lembra? Das coisas que me falou, que era bom sedução, uma história de amor, vários planos, desejo, ilusão, e daí? Eu vivi com um homem de dois anos e sete meses, que acabou quase me matando, me batia muito, e uma das tentativas de fugir, ele conseguiu me pegar, me levou para dentro de um quarto, me bateu muito, a ponto de quebrar minha costela. A mãe imaculada tentou fugir quatro vezes das surras, ameaças e ofensas do companheiro. A procura de ajuda, ela conta que veio de São Paulo para Brasília. Hoje, vive em uma casa-abrigo, que recebe as mulheres vítimas de violência. No corpo, marcas, e na memória, um passado difícil de esquecer. Ele falava que ia me deixar num lugarzinho, ia trazer a cabeça do meu filho e dar de presente no meu colo. O ex-companheiro Diana está foragido da polícia, assim como o de Janaína. Quem hoje, de Janaína andando com o filho, não imagina que para ela, estar viva é uma vitória. A primeira vez ele me agrediu verbalmente, disse que ia me matar. Quando completou uma semana, sete dias, ele foi lá em casa e me deu sete facadas. Tem hora que a gente fala, quando eu sair daqui eu vou viver, eu vou construir, continuar a viver com a minha família. Mas a gente não sabe, porque eu não sei se vão conseguir prender ele, eu não sei se eu vou, quando que eu vou poder sair de lá. Ana Inaculada, Janaína e tantas outras mulheres que sofrem agressões físicas e psicológicas contam com um serviço criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. O Ligue 180 orienta a mulher sobre os seus direitos. Em 2010, a central registrou 734.416 chamados. O número é 83% maior do que no ano anterior. As mulheres também têm buscado mais ajuda, informação e o 180 proporciona isso para as mulheres. Através da ligação gratuita, ela pode ligar quantas vezes ela quiser e obter as informações de quais são os direitos dela, o que está previsto na Lei Maradapenha e quais são os serviços de atendimento à mulher que funcionam na localidade onde ela está ligando. O serviço registra ainda reclamações da rede de atendimento à mulher. A mais frequente trata da falta de providências, depois que o boletim de ocorrência foi registrado. Mesmo assim, é fundamental procurar a ajuda da polícia. Qualquer violência psicológica, física, sexual, ela está respaldada pela legislação. A lei tem vários mecanismos para protegê-la. As denúncias do Ligue 180 apontam que em mais de 72% dos casos, os agressores são os maridos ou companheiros. 58% das vítimas são agredidas diariamente. E em mais da metade das denúncias, 51,3%, as mulheres dizem correr risco de morte. É vida de 70? Eu quero fazer uma denúncia. Hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais. Antes disso eu achava que tinha chegado o fim da minha vida, né? Eu não conseguia me ver como mais uma pessoa normal, uma mulher, eu achei que ia morrer. Agora eu tenho, eu tenho objetivos, agora eu tenho vontade de voltar a viver. Bom, essa reportagem foi realizada em 2011 com dados de 2010. Até você poderia comentar, secretária, os números mais atualizados. E também gostaria que você comentasse sobre essas reclamações que foram apontadas aí na reportagem, de falta de providências, de falta de estrutura das delegacias. Nós vemos ainda casos de mortes, de mulheres ameaçadas às vezes por falta de medidas de proteção. O que é preciso ser feito aí? É, na verdade, Luiz, eu acho assim, os números do 180, no ano passado nós já tínhamos passado mais de 2 milhões de ligações, né? 2 milhões em 2011. 2011. Na verdade, esse ano a gente já está caminhando aí para, com certeza, nós vamos passar da casa dos 3 milhões, efetivamente, de ligações. Porque a cada ano que as mulheres vão tendo mais informações, elas vão ligando para saber os seus direitos, para reclamar, né? Com relação à questão das denúncias, na verdade, assim, hoje no Brasil, os serviços que mais existem são as delegacias especializadas. Nós temos cerca de quase 500 delegacias, entre delegacias especializadas e núcleos especializados de atendimento na segurança pública. E também a segurança pública é o espaço em que chega primeiro no atendimento. seja a polícia militar, né? Através das suas viaturas, seja um 9-0, que as mulheres ligam para pedir ajuda. Então, portanto, é aí que vai estar o maior índice, efetivamente, de reclamações. O que não justifica, porque, na verdade, também é um dos lugares onde se tem as maiores dificuldades, porque o grande problema é aquilo que nós temos trabalhado durante muitos anos. O problema é o servidor ou a servidora pública ter capacidade de ouvir e acreditar na fala da mulher. As mulheres morrem, seja com medida protetiva, seja com oito boletins de ocorrência na mão, porque o servidor ou a servidora que atendeu não acreditou na palavra dela, achou que ela ia voltar, que já foi, que já voltou, né? Mas a mulher que convive com a agressora, ela sabe que ela vai ser morta, ela sabe o que ameaça. Eu acho que essa é uma primeira questão, que é o grande desafio. O segundo é a estrutura. Eu acho que o fato de você ter medidas protetivas de urgência não significa que ninguém está pedindo um policial na porta de casa das mulheres. O movimento de mulheres nunca pediu isso, a Secretaria de Política para as Mulheres nunca pediu isso, nem as mulheres estão pedindo porque não querem perder a sua liberdade nesse nível. Mas o que se pede é uma ação imediata. Quando está com a medida protetiva, o agressor já chegou a primeira vez na casa, é prisão. Por quê? Porque ele está descumprindo uma medida judicial. Não tem conversa, não tem discussão, não tem negociação. Então, essas medidas, essas ações mais efetivas, imediatas, podem salvar a vida de uma mulher. Isso nós não estamos conseguindo fazer no Brasil, nós não conseguimos constituir uma rede de segurança, e a rede de segurança não é só a segurança pública, mas é a rede de serviços ao redor, para fazer com que essa mulher efetivamente vive e sobreviva. E para isso nós estamos realizando também, agora dia 7, o Encontro Nacional de Delegados. Vamos falar já já desse encontro, eu tenho algumas perguntas telespectadoras, eu só gostaria também, Leila, que você comentasse sobre as questões levantadas. Falta capacitação, basicamente, além da falta de estrutura? Então, primeiro, eu queria falar sobre o serviço do 180, até porque Brasília está em primeiro lugar no ranking em denúncias. Isso não significa que tenha mais violência. Mas não significa que tenha mais violência. Mas não significa que tenha mais informação. Isso, as mulheres estão realmente se apropriando do seu direito, se encontrando enquanto sujeito político de direito, para quebrar esse paradigma mesmo de inferioridade, de submissão, e denunciando realmente. Então, as mulheres de Brasília estão denunciando muito mais, o que não significa que elas realmente estão acessando os serviços. Nós tivemos, há pouco tempo agora, inclusive, o assassinato de mais uma mulher e tem acontecido, ultimamente, com mais frequência. Isso é bastante preocupante. Embora tenhamos um modelo de delegacia, a Deandia Brasília é um modelo hoje para todo o Brasil, tem todos os equipamentos, tem brinquedoteca, tem um atendimento diferenciado às mulheres, tem uma boa equipe, mas a gente sabe que a realidade no Brasil hoje é de que há municípios que não existem nenhum tipo de serviço para as mulheres. As DEANs, nós temos mais de 500 DEANs, mas sabemos que em alguns estados os atendimentos são realizados, e aqui em Brasília também, pelas delegacias há as subseções de atendimento, e nessas subseções de atendimento, muitas vezes os profissionais não são capacitados, não fazem um atendimento qualificado, e muitas vezes diminuem a situação de violência. Então, é um dado que a gente precisa realmente pensar. Até nesse encontro de delegados que vai acontecer. Uma das medidas da Secretaria é fazer esse encontro nacional das delegacias. Antes da gente falar disso, vamos às perguntas aqui das telespectadoras. Letícia Oliveira, de Brasília, ela queria saber se falta estrutura para apoio às mulheres vítimas de violência, e se não seria essa a maior causa delas não denunciarem os agressores. Vocês escolham quem? Eu acho que no Brasil, efetivamente, falta mesmo. Hoje, se você for ver, em menos de 10% dos municípios, tem qualquer serviço especializado de atendimento à mulher. Eu acho que isso é importante a gente dizer. Então, falta não só estrutura, falta serviços especializados que a mulher possa recorrer, ter um atendimento. E nos serviços públicos em gerais, de atendimento universais, não tem equipe, não estão preparados. Acho que não é nem capacitado, acho que não estão preparados para atender a mulher em situação de violência. Então, não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, e não conseguem efetivamente dar o encaminhamento necessário ao problema. Então, acho que é verdade, não tem estrutura, não tem atendimento. Então, portanto, isso faz com que as mulheres se perguntem, se a gente chega lá, o que vai fazer? Agora, isso é um processo que nós estamos modificando no país. De 2007 para cá, nós aumentamos em 161% o número de serviços. A meta da Secretaria de Política para as Mulheres do Pacto é que nós possamos chegar até 2015 em 10% dos municípios com serviços especializados e aumentar o número de serviços existentes, que hoje são 1.098 praticamente, em 30% em mais três anos. Então, nós estamos trabalhando na perspectiva não é o suficiente, não é aquilo que nós gostaríamos efetivamente, mas são passos porque nós temos que discutir. O que é importante que se entenda, que o telespectador entenda, Lúcia, é que nós somos um país federativo. Então, nós temos o governo federal que tem responsabilidade das diretrizes e do orçamento, nós temos uma política como de segurança e de justiça, que é responsabilidade do Estado, e nós temos uma política de saúde, de assistência social e de educação, que é responsabilidade do município. Portanto, o desafio é integrar todos os entes, para que nós possamos fazer o que nós chamamos de uma rede especializada de atendimento à mulher. Para que qualquer porta que ela entre, ela seja atendida e se dê processo sem que ela seja revitimizada o tempo todo. Então, eu acho que tem razão a telespectadora. Luísa Helena, do Rio de Janeiro, ela pergunta, para efeito de punição do agressor, o que é considerado como violência contra a mulher? E qual é a punição? Então, tem cinco tipos de violência, né? É a violência física, violência moral, violência patrimonial, violência sexual. E aí, a mulher tem que denunciar. O primeiro sinal de que essa pessoa, esse agressor, está sendo desrespeitoso, e com atitudes que não condizem com uma atitude de uma pessoa normal, e aí normal no caso de ser uma pessoa violenta, ela tem que denunciar. Já é uma agressão, já é uma violência, impedi-la de trabalhar, impedi-la, reconheça isso, né? Qualquer tipo de humilhação. Esses tipos de humilhação, exato. Miralda de Taguatinga, aqui do Distrito Federal, ela queria saber mais sobre a atitude da Maria da Penha, que deu origem à lei. Foi uma luta de quantos anos? Foram anos, né? Foram 20 anos de espera por justiça, nos tribunais de justiça, depois anos para discussão no debate da OEA, são de 25 a 26 anos, quase chegando aos 30 anos, efetivamente, de luta, né? Vamos chamar assim de esperança, de que, de fato, seu caso resolvesse. As filhas delas tinham 2 e 5 anos, hoje a mais nova tem 27 anos. Então, é mais ou menos, esse é o período de luta da Maria da Penha por justiça no Brasil. Mas de luta, né? Pelo reconhecimento dessa violência de gênero, o movimento de mulheres, o movimento feminista, vem há mais de 100 anos, talvez, eu poderia dizer que, com firmeza, né? De que há uma luta do movimento de mulheres já... Muito longa. Muito longa. Agora, então, vamos, Aparecida, falar. A gente, né? Estávamos falando aí das dificuldades, da falta de estrutura, de preparo, né? Em muitas delegacias, para o atendimento à mulher. E vamos falar, então, desse encontro que a Secretaria está promovendo agora, na próxima terça-feira, né? É, dia 7 e 8, na verdade. É a Secretaria de Política para as Mulheres em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Do Ministério da Justiça. A proposta do encontro é discutir o papel das delegacias no enfrentamento à violência contra a mulher. Considerando alguns elementos fundamentais hoje que são desafios. Primeiro, a questão da implementação da própria Lei Maria da Penha, né? A questão de estabelecer os inquéritos, de estabelecer os procedimentos. Segundo, as novas formas de violência que estão colocadas, né? Então, se você for ver a forma com que as mulheres estão sendo assassinadas, a crueldade com que está sendo, a requinte de crueldade, a questão dos cárceres, a questão da violência sexual que tem aumentado efetivamente, e a questão do tráfico de mulheres. Então, você tem aí uma série de elementos do enfrentamento à violência contra as mulheres que são desafios que estão colocados no cenário brasileiro e mundial. E, portanto, a perspectiva é discutir nesse encontro quais são as alternativas, as formas, é discutir o empoderamento dessas delegacias. Porque é importante dizer aqui que tem Estado que está fechando delegacias especializadas. Então, nós estamos numa luta constante para que efetivamente elas não sejam fechadas, né? Elas ainda estão num segundo lugar, invisível da segurança pública, né? As nossas delegadas, elas resolvem esse problema muito mais por amor à causa, muitas vezes, sem estrutura, sem apoio, sem condições dentro do espaço de segurança pública. Então, esse é um momento de nós podemos ouvir as delegadas e efetivamente apresentarmos respostas e propostas efetivas para a segurança pública, para que as delegacias cumpram o seu papel efetivo no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o que que está gerando esse fechamento, essa possibilidade de fechamento em alguns Estados? O que que é alegado? É não se ver a importância disso? É a falta de recursos? Basicamente, é a falta de recursos, né? A falta de compromisso dos Estados em implementar o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, que muitos Estados assinam, mas não implementam. Falta do compromisso e dos recursos orçamentários. Basicamente, eu diria que é isso. Bom, Aparecida, além desse encontro, eu vou mostrar aqui o folder do papel das delegacias no enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Que vai ser na próxima terça e quarta-feira, dia 7 e 8 de agosto. Vai ser também lançada a campanha Compromisso e Atitude, né? O que que é essa campanha? Na verdade, essa campanha é uma junção de esforços do executivo, do judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, para que nós possamos efetivamente dar celeridade a julgamentos, né? De assassinos, de mulheres e estupradores. Então, nós vamos estar lançando no dia 7. Esse semestre, nós vamos estar fazendo debate nos Estados, por dentro do Tribunal de Justiça, com os operadores de direito, porque a grande perspectiva é que nós possamos falar com os tribunais de júri, né? Porque é eles que julgam os assassinos. Porque nós precisamos, na verdade, trabalhar o combate à impunidade, à violência contra a mulher, né? E a impunidade significa, efetivamente, você ser responsabilizado pelos seus atos, você ser julgado, você ser condenado, né? Você cumprir a pena. E, nesse sentido, eu acho que a questão da parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres, juntamente com o INSS, agora, que nós assinamos essa semana, é muito importante. Porque, mais uma vez, vem ter tanta perspectiva de responsabilizar o agressor pelo seu ato. O que foi esse termo? Qual o termo da cooperação? O termo da cooperação, efetivamente, o INSS vai montar um processo, né? Para que o agressor, as mulheres que tiveram benefícios e foram beneficiadas pelo INSS, por serem vítimas de violência, o agressor vai ter que devolver, ressarcir esse dinheiro para os corpos públicos. Aí vai doendo o bolso mesmo. Se ele não tiver, ele vai ser preso. Porque não é justo que a cidadã e o cidadão paguem pelo crime que o outro cometeu. Essa é a grande questão que está colocada. Violência contra a mulher é crime, tem que ser tratada como tal, e os agressores, eles têm que ser responsabilizados nesse ente. Então, assim, a campanha... Aí são para as mulheres seguradas do INSS, elas recorrem ao INSS com a denúncia. Não necessariamente. A mulher pode recorrer, mas caso ela tenha ficado aleijada, deficiente, né? Caso ela tenha ficado, sido morta, e o INSS paga a indenização para a família, para os filhos ou para a mulher, o agressor vai ter que ressarcir o INSS. Não é para a mulher, vai ser o ressarcimento aos cofres públicos por aquele crime que ele cometeu. Eu acho que essa é uma grande questão, esse é um grande avanço no sentido da responsabilização efetiva do crime. E a campanha Compromisso e Atitude, eu acho que é importante dizer isso, que é pela lei Marinho da Penha, e a lei é mais forte. Ela vem... Nós vamos dizer o seguinte, muito mais do que qualquer outra coisa, do que o preconceito, do que a discriminação e as questões pessoais que estão colocadas, em vez de você ser o mais forte, o que é mais forte nesse país é a lei. E é uma lei que protege as mulheres efetivamente. Então, essa é a construção que nós vamos fazer da campanha Compromisso e Atitude, uma junção, que eu acho que é a primeira vez que acontece, é importante dizer isso, o Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, juntos com o mesmo objetivo, que é efetivamente enfrentar a violência contra a mulher no país. Então, vai ser dia 7, às 10 horas da manhã, lá no Royal Tulip, onde nós vamos estar com todas as autoridades, lançando a campanha. A campanha vai ser composta de várias peças publicitárias e um portal, onde possa ali a gente ter a questão da jurisprudência, os debates, e todos os procedimentos que se tenha com relação à questão da Lei Maria da Pé. Bom, vamos a mais perguntas de telespectadores. É Luciana de Araújo, aqui do Distrito Federal. Ela pergunta se existe um perfil do agressor e da mulher agredida. Então, o perfil do agressor é... não está estampado, né, nas pessoas, se elas são violentas ou não, mas, assim, é claro que é possível perceber quando essa pessoa te cerceia, né, da tua liberdade, isso é uma agressão e não é também só para mulheres, só homens, né, mulheres também, porque a violência contra a mulher também parte de relações homoafetivas, no caso das lésbicas, a Lei Maria da Pé também atende, né. Sim. Agora, pelo que eu entendi, ela está querendo saber, assim, se determinada classe social, esse é homem de tal faixa etária. Não, a violência, ela está em todas as classes sociais. Em todas as idades. E, agora, o que se percebe é que na questão da... de raça, né, a gente percebe que há uma maior incidência de violência agora contra as mulheres negras. Na verdade, eu não sei se é porque esses números estão vindo, né, agora, mais nas estatísticas, ou se... Isso sempre existiu. Mas percebe-se que a maior incidência agredida acontece nas mulheres negras. Eu acho, se você me permite, na verdade, eu acho que as mulheres negras agora, elas começam a ter a sua autoestima resgatada, e, portanto, elas se declaram, né, no 180, quando perguntadas, elas se autodeclaram da raça negra ou pardas, né. Então, eu acho que é importante dizer, porque, na verdade, quando as mulheres negras não tinham visibilidade que tinham a autoestima de serem negras, elas se declaravam pardas ou brancas. Hoje, não. Hoje, efetivamente, elas conseguem dizer que elas são negras. Eu acho que isso é um fator importante de ser analisado nesse último período. Agora, o 180 traz esses dados estatísticos? Traz. Na verdade, o que é que o 180 traz? Ele traz o perfil das mulheres agredidas, a maioria das mulheres agredidas, elas estão concentradas exatamente na sua idade reprodutiva. O que é? É a partir dos 16 anos aos 40 anos. Essa é a faixa de quase 70% das mulheres agredidas. Elas têm o ensino fundamental, a grande maioria, porém, não é a única, está crescendo o número de classe média e classe alta. que denunciam, que pedem informação nos 180. Então, portanto, esse é mais ou menos o perfil das mulheres que ligam. O perfil do agressor, ele é também o ensino fundamental. A grande maioria, quase 78%, quase 80% tem ensino fundamental. Ele também está na sua idade reprodutiva, só que ele é um pouquinho mais velho, ele é a partir dos 23 anos aos 55 anos, que é a idade do agressor. Portanto, são esses dados que a gente vai ver efetivamente do perfil tanto da vítima quanto do agressor. Rubens Andrade, de Salvador, ele queria saber se a Lei Maria da Penha serve também para os casos de homens agredidos. não. A Lei Maria da Penha, ela é muito clara, ela coíbe a violência contra a mulher. Então, ela define bem claro quem é o público que ela vai atender. E ela trabalha dentro de uma perspectiva, efetivamente, que foi colocado no vídeo inicial, que a fala da juiz Adriana, que foi muito feliz de dizer o seguinte, ela trabalha em cima de ações afirmativas para restabelecer a questão da desigualdade. O que é importante é que a gente saiba que a desigualdade, no perfil da desigualdade, as mulheres estão embaixo. Portanto, é nessa perspectiva que a Lei Maria da Penha ela vem afirmar. Ela não atende os homens agressores. Nós temos alguns juízes, nós temos alguns lugares que têm aplicado a Lei Maria da Penha para os homens, mas tanto o STF quanto a Secretaria de Política para as Mulheres, quanto o Ministério da Justiça, quanto o Movimento de Mulheres, não, não, não colocam a Lei Maria da Penha e não pode ser usada para homens. Especificamente em enfrentamento da violência. Mas no caso, você estava falando no caso das lésbicas, o casal, aí sim, casais são mulheres. Ela coloca na base, porque qual é a característica da Lei Maria da Penha? É porque ela trata a questão da violência baseada no gênero. É baseada exatamente na questão da, na relação de poder que está estabelecida na relação, na relação afetiva. aí ela coloca o seguinte, mesmo na relação lésbica, existe uma relação de poder, em que um, uma pessoa submete a outra. Isso são as relações de poder estabelecidas na questão da violência. De qualquer maneira, a agredida é uma mulher. é uma mulher. Bom, Dorothy Pinto, Dorothy Pinto de Itapira, São Paulo, ela diz que na cidade dela tem um curso chamado Promotoras Legais, que formam mulheres para fazer trabalho voluntário nas DEANs. Você tem conhecimento disso e existe esse curso em outros lugares do país? Sim, eu sou uma promotora legal popular, formada em 2007, fiz o curso aqui em Brasília mesmo. e realmente é um curso de empoderamento das mulheres, de formação dessas mulheres, de promoção de autonomia das mulheres, de reconhecimento dessas relações de gênero, de cultura patriarcal. Então, assim, o curso, ele acontece em vários estados do Brasil hoje, de diferentes formatos, mas tem sido muito importante para promover a Lei Maria da Penha, para promover a autonomia das mulheres a partir do reconhecimento dos seus direitos, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser uma promotora legal popular. E esse trabalho, como é que é esse trabalho de voluntária? Bom, as mulheres, normalmente o curso ele é voltado para mulheres que já têm um trabalho nas suas comunidades, são lideranças, né? comunitárias. Hoje, aqui em Brasília, pelo menos, esse perfil do curso está mudando, está formando, inclusive, lideranças, né? E acredito que também nos outros estados. O nosso tem um formato diferenciado, é um curso de duração de um ano, tem um apoio da Universidade de Brasília, nem todos os cursos têm apoios, né? Ou estão em locais como sindicatos ou associações. Ele tem vários formatos, mas ele parte de uma metodologia de uma ONG lá do Sul que se chama TEMIS. E essa metodologia, é claro, ela vai sendo reformulada e sendo aplicada, adaptada aos locais, né? Às diferentes vivências políticas e informais. Bom, vai ter esse encontro na próxima semana, o encontro das delegacias e quais são outras medidas que a secretaria está tomando, né? Para garantir uma maior eficácia que outros, que outras articulações. Porque você estava comentando a importância do envolvimento dos entes federativos, né? Dos estados, dos municípios, dessa integração com o governo federal. E também, precisa de uma integração de políticas com vários ministérios. Tem aí o exemplo do Ministério da Previdência Social, INSS e tal. Quais são os próximos passos aí? É, nós temos uma perspectiva nesse semestre das repactuações com os estados, né? E nas repactuações, fortalecer a questão principalmente que está colocado como meta da Secretaria de Política para as Mulheres, efetivamente, é o aumento dos serviços especializados, né? Isso, para nós e para a ministra Leonora Meneicucci, é uma obsessão, né? Nós precisamos garantir as mulheres ter acesso a esses serviços especializados. E a outra coisa é efetivamente garantir a questão colocar a campanha Compromisso e Atitude na rua, né? Porque na medida em que nós começarmos a fazer os julgamentos e os agressores perceberem que estão sendo punidos efetivamente, aí sim nós vamos ter uma resposta tanto das mulheres com mais efetividade, assim como daqueles agressores que acham que agridem e que continuam no crime acreditando que nada vai acontecer com eles, né? Ah, isso é mais uma coisa, não vai acontecer nada, é mais uma lei, né? Não, essa não é uma lei que é mais uma, ela não vai ser dessa forma, né? E a violência contra a mulher, ela não pode ser tratada desse jeito, né? Nós estamos, Lúcia, só para você ter uma ideia, uma das melhores leis do país, mas nós somos o sétimo país no ranking mundial de assassinato de mulheres, esse é o desafio que está colocado para o Brasil e não é só para o Estado brasileiro, para o Estado brasileiro, mas para a sociedade brasileira, senão nós não vamos dar conta, porque se a sociedade não assumir também de responsabilizar, de conversar, e o responsabilizar não é só condenar e colocar na cadeia, responsabilizar é cobrar, é exigir, nós não vamos dar conta de diminuir o número de assassinatos e nós podemos daqui a dois ou três anos estarmos aí no ranking de primeiro lugar em assassinatos de mulheres. Bom, nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada uma para considerações finais aí livres, mas antes, rapidamente, se vocês puderem responder, a telespectadora Maria Moreira de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, ela diz que a fila se separou e não recebeu os direitos, quer saber se a lei se aplica para a cobrança de direitos também? Não, depende de que direitos, né, a lei, a filha não foi agredida. Não, então ela, ela não entra na questão da lei Maria da Penha, mas ela tem vários direitos, né, ela tem que recorrer, seja para a questão da pensão alimentícia, seja pelos seus direitos, e está garantida na Constituição Brasileira. Bom, vamos então, um minuto para a Leila. assim, é importante, né, salientar que acabar com a desigualdade de gênero tem que ser um compromisso de toda a sociedade, né, e não só do movimento de mulheres e feminista, né, é claro que nós vamos continuar lutando e mobilizando as mulheres, incentivando a denúncia e cobrando do Estado também o compromisso, os recursos orçamentais para garantir essas políticas e é esse o nosso papel, né, de garantir que os nossos direitos realmente sejam efetivados, sejam implementados e que a gente seja reconhecida realmente pelas nossas capacidades, nossas competências e nosso direito. Muito obrigada. Secretária. Eu queria terminar minha fala bem rápido, simples. Qualquer pessoa brasileira pode tomar uma atitude, né, liga no 180, faça denúncia, oriente a mulher e todos nós temos que ter um único compromisso no Brasil. Nós não podemos passar vergonha de sermos o sétimo país no ranking mundial e nos omitirmos da violência contra a mulher. Então, toma uma atitude e assuma um compromisso. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre os seis anos da Lei Maria da Penha. Agradecemos a presença de nossas convidadas Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Leila Rebouças, do Centro Feminista de Estudos e Acessoria Cefêmia e coordenadora do Fórum de Mulheres do Distrito Federal e em torno. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever este programa no YouTube www.youtube.com barra tvnbr e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr ou pelo Facebook www.facebook.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas novas questões lembrando que estamos mais cedo ao vivo às oito e meia da noite. A gente se encontra até lá E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.